Aê, é o DJ Wesley Gonzaga, quem é fã aplaude e quem odeia assiste de camarão Se ela quer só fé, só fé, se ela não viaja é, já é Trampada na mista, sempre trajada, marona no palha de XRE Tem whisky bucando a flusquinha do morro, garrafa verde e gelo de coco Normaram lá quando nós vai no shopping, na visão da Nike ou traje vela costa De Glock na cintura, traficando a noite inteira O neto de BH, ele não tô de brincadeira O homem das águas, a ranhela com fígio na badolira E o ciclope, a ranhela com fígio na badolira O homem das águas, a ranhela com fígio na badolira E o ciclope, a ranhela com fígio na badolira Vou descarregar seu pente com a porra da bucetinha Eu vou sentando, quicando, rebolando no sapinho Sentando, quicando, rebolando no sapinho Vou descarregar seu pente com a porra da bucetinha Eu vou sentando, quicando, rebolando no sapinho Eu vou sentando, quicando, rebolando no sapinho O Wesley e Gonzaga, a ranhela com fígio na badolira E o ciclope, a ranhela com fígio na badolira Capelinho de farsazinha, bigode fininha Pode ficar puto que mais é em mais de você O Wesley e Gonzaga, a ranhela com fígio na badolira E o ciclope, a ranhela com fígio na badolira Cabeleinho de faça e zé, bigode fininho Pode ficar puto que mais, nem mais de buceta É só pé, só pé, só pé, já é atrapada na pista Sempre trajada, amarela no palha de XRF Tem o esquivocando, frustrimento, louco Arapa verde, mexeiro de pão, amarela quando nota me chove Na versão da Nike, outra gera com a X É lá que é só pé, só pé, só pé, já é atrapada na pista É o nome do Oro